Eu sempre acho um absurdo quando nós filhos abandonamos nossas mães, nossos pais. A mãe mais ainda, né? Porque a mãe é um ser diferente de todos os outros seres, né? A mãe é aquela que gera, que cuida, que cria, que é capaz, a única pessoa que é capaz de dar a vida pelo outro, pelo filho, é a mãe, porque existe um contato, é o cordão umbilical, é uma coisa... Enfim, eu fico muito triste quando eu vejo muitos filhos e filhas rebeldes dentro da minha própria família, existem pessoas assim, que realmente abandonam suas mães, né? É triste, por quê? Porque a gente sabe daquele ditado que a gente só valoriza quando perde, né? Depois que a pessoa morre, não adianta chorar. Eu vou em vários velórios, e quando eu chego lá nos velórios, eu vejo tantas coroas de flores nos velórios, que são inclusive caríssimas aquelas coroas, né? Tem coroa de dois mil, de três mil reais. A vida inteira, o miserável nunca foi capaz de dar um botão de rosa pra mãe. Ou pro pai, ou quem quer que seja. Aí, quando morre, vai lá e paga três mil reais numa coroa de flores, que depois de vinte e quatro horas vai estar tudo destruído lá no cemitério, porque tem sol, tem chuva. Isso quando o povo não vai lá e rouba ainda. Eu já vi gente roubando de um defunto e colocando no outro. Eu já fiz isso mais uma vez, inclusive. É, porque eu fui num velório, tinha tanta flor lá numa defunta que tinha acabado de ser enterrada. E aí, tinha um amigo meu que estava enterrado lá, estava vazio, eu pedi licença pra ela, e peguei um pouquinho de flor e coloquei pra ele lá. De noite, essa mulher ainda veio me perturbar. De madrugada. Tive um pesadelo, tenho certeza que era ela que veio me encher o saco. Mas a questão toda é o seguinte, a gente, depois que morre, não adianta fazer as coisas. Não adianta chorar. Você vai nos velório, tá lá, nego, tá berrando em cima do caixão. Gritando, ai, minha mãe, ai, meu pai, não sei o quê. Eu, quando vejo a pessoa berrando demais assim, eu já fico com o pé atrás. Eu digo, aí, isso é remorso. A gente logo já julga, já pensa logo isso, né. Porque quando você tem o sentimento da missão cumprida, é o sentimento de gratidão, daquilo que você fez pela sua mãe, pelo seu pai, principalmente na velhice, é, você fica sereno. Você chora, porque até Jesus chorou. Quando morreu Lázaro, seu amigo, um amigo que ele amava. Então você chora, assim, mas você não se desespera. Porque você vê a morte de uma outra maneira, não é? É o que essa moça estava falando. Padre, é muito triste, eu tenho saudade. A gente sente saudade de quem a gente ama e de quem a gente perde. Claro, é muito triste, mas quando eu me vejo com saudade, eu rezo o terço, eu sei que ela está cuidando de mim, é isso mesmo. Então eu queria aproveitar a oportunidade para dizer para você que é filho, aproveita a sua mãe, o seu pai, os seus amigos, as pessoas que te amam. Curta o máximo que você puder, porque o tempo é muito curto. Daqui a pouquinho você recebe uma surpresa dessas. Você perdeu sua mãe, como Tomazinho perdeu o filho, perde o pai e assim por diante. Tem que aproveitar. Honra teu pai e tua mãe. O Paulinho está dizendo que a Bíblia diz, infeliz do filho que ampara o seu pai e sua mãe na velhice. Seus dias serão longos, tudo que você empreende prospera. Está na Bíblia isso. E infeliz do filho que não honra o seu pai e sua mãe. Eu não conheço um filho, uma filha, não conheço. Não conheço um filho ou uma filha que esteja feliz ou que viva uma vida feliz sem ter uma vida feliz com a mãe. Não conheço. Todos os filhos e filhas, e eu tenho exemplo na minha família, de pessoas, de filhas, que têm uma vida desgraçada. A vida com o marido, a vida com os filhos, a vida financeira, a vida profissional é uma desgraça. E eu sou, eu digo isso com certeza. Por quê? É porque não honra a mãe. Não honra o pai. Não conversa com a mãe. Inclusive, pior ainda quando não conversa com a mãe por causa do marido. Querida, existe ex-marido, mas não existe ex-mãe. Não existe ex-pai. Marido, depois você vai largar, você vai arrumar outro, você vai casar de novo, que é assim que ultimamente está acontecendo. Infelizmente. E o marido largue para cá onde corre? Pois é, casa da mãe. Qualquer problema que acontece, vai tudo correndo atrás da mãe. E não leva portada, né? É. Então, é isso mesmo. Então, você que é uma filha ignorante, que é um filho ignorante, aí não conversa com a mãe, não conversa com o pai, e é brigado e tal. Vai se arrepender depois, quando perder sua mãe. Cuidado. Tchau. Tchau. Tchau.